Oi, oi gente! Olha eu aqui de novo e hoje eu vim trazer pra vocês esse cartão de Páscoa. Olha que bonitinho! Mas o que é bonitinho mesmo nele é que ele é um cartão pop-up. Olha só! Hum, tá meio estourado, né? Ó, o coelhinho sai da cestinha e o coelhinho entra na cestinha. Legal, né? Gente, e ele ainda é um envelope. Eu deixei uma abertura aqui pra vocês colocarem alguma cartinha dentro. Então, vamos lá aprender a fazer esse envelopezinho, que é bem facinho, gente. Vamos lá! Você vai precisar dos moldes impressos, tesoura, papéis coloridos, qualquer papel. Ó, lápis de cor, canetinha, tubo de cola, estilete e uma régua. Você começa cortando os moldes. Aqui eu já deixei os moldes cortados, já. Agora você pinta o molde do jeito que você preferir. e hoje, até a próxima. Eu fiz um sombreado aqui na orelha do coelhinho, de baixo pra cima. Agora, para dobrar a alça. Você dobra no meio primeiro, sempre nos pontilhados que tem no molde. Dobra assim pra frente. Dobra um lado pra dentro. E o outro lado também. Quando abre, fica daquele jeito ali. Coelhinho, dobra também no pontilhado, pra cima. Dos dois lados. Agora, você dobra aqui a cestinha, também nos pontilhados. Do meio e agora as pontinhas pra fora. Onde tá o pontilhado. Dobra, faz o vinco certinho. Dos dois lados. Gente, não tem muito mistério não. É só observar mesmo como a cestinha fica pronta depois. Não é muito difícil. Só de olhar pronto já facilita. Agora, pegando o molde de baixo, é colocar a alcinha. Bem em cima mesmo de onde tem a sombra demarcada. Passa a cola só nessa parte de baixo da alça. Dos dois lados. Colo de um lado e cola do outro. Toma bastante cuidado pra ficar exatamente em cima da sombra. A alça, quando ela for dobrar, ela vai dobrar pra dentro. Agora, você dobra essa parte de baixo do cartão. Na verdade, poderia ter dobrado antes, eu acabei me esquecendo. Aí, dobra. Também faz o vinco bem certinho. Tá aí. Ele dobra, a alça entra pro cartão. Agora, a gente vai colar o coelhinho na cestinha. Passa a cola onde tem a sombra. Só no lugar da sombra mesmo, gente. Não passa ali no meio, porque esse meio, ele dobra pra dentro do cartão. Fazendo aquele efeito do coelhinho saindo de dentro da cestinha. Então, passa só onde tem a sombrinha. E cola bem centralizado ali na cestinha, onde tem as dobras. É bem fácil de identificar, porque o vinco do coelhinho, ele encontra com o vinco da cestinha. Lá, tá vendo? Fica bem retinho. Não tem muito mistério. Aí, depois também, dobra o coelhinho. Tá vendo? O coelhinho vai sair de dentro da cestinha, olha. Essas bolinhas, vai ser a mãozinha do coelhinho. Então, você passa a cola e dobra ela pra fora. Do jeito que eu tô fazendo. Agora, é só colar a cestinha no cartão. Bem em cima da sombra também. Eu prefiro sempre usar a cola bastão, gente. Porque ela não faz muita... Muita aquela meleca de cola, né? Não deixa o papel enrugado. É muito mais fácil de manusear. Agora... Fechou. Assim que fica o pop-up do cartão. Agora, a gente vai fazer a capa. Pra isso, a gente vai cortar com o estilete onde tem o ovo. Se vocês não conseguirem fazer com o estilete, pode fazer com tesoura também. Porque esse ovo, ele vai ficar vazado. Vai ter as tirinhas coloridas por baixo. Então, corta direitinho ali. O meu deu uma rasgadinha na ponta, mas... Isso eu conserto depois com a cola. Ele vai ficar assim vazado na capa. Agora, eu vou fazer a decoração do ovo. Eu passo cola... A gente pode passar cola toda ali na capa. Pra gente usar aqueles papéis coloridos que a gente separou no começo do vídeo. Aí, você vai montando de jeito que você quiser. Eu escolhi fazer um arco-íris. Você pode escolher fazer com papel decorado. Pra ficar bem enfeitadinho. Eu já vi a versão desse cartão com fitas. Fita durex, decorada. Fica bem bonito mesmo. E se adequa ao material que você tem. Aí, vai ficar desse jeito ali. Agora, a gente corta as pontinhas. E cola... Eu prefiro começar colando pelo fundo do cartão. Esse fundo, eu tô fazendo ele aberto. Pra servir como se fosse um envelope. Pra você poder colocar uma cartinha dentro. Então, você passa a cola só nas bordas. Passou nas duas bordas. E vem com o fundo do... Do cartão. Cola bem certinho com as pontas. Agora, a gente vai fazer a parte da frente. Dobra o vinco. E passa a cola com cuidado. Pra não passar ali no centro. Onde vai ficar o ovo vazado. Só mesmo nas laterais. Pra colar certinho. Agora, a gente tá na fase final mesmo. Que é tirar... Todo... Esse resto de papel que ficou no... Cartão. Aí, finalizamos. Ficou pronta. Aqui fica... O aberto, né? Como se fosse um envelope. Pra você colocar a sua cartinha. Aí, o coelhinho saindo da cestinha. Tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Não é muito difícil fazer, né? Vão combinar. Se gostou, dá joinha no vídeo. E não esquece de se inscrever no canal. Até mais.